Mas só posso dizer Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não tenho dúvida Que o amor de vocês tem sido alicerçado Na rocha maior E a partir de aqui De hoje, vocês construirão Uma história belíssima Estamos carentes de casais reluzentes Do amor de Deus Da alegria Espero que daqui a Um, dois, dez, vinte e cinco anos Você possa continuar A amar essa mulher Amar esse homem Amor não acaba não Quando bem cuidado E quando diante do Senhor colocado Só frutifica Amor, estamos aqui há alguns minutos No início da cerimônia A expectativa aqui dentro é gigantesca Não sei nem o que dizer Mas assim Tenho certeza que Deus vai abençoar Que tudo será lindo Nossos amigos, familiares Está todo mundo aqui Só esperando começar Tá bom? E sejamos muito felizes Te amo Beijão E sejamos muito felizes Oi E sejamos muito feliz Amém. 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 Amém.